Vamos falar agora de Bluefish, um poderoso esquema de criptografia utilizado por muitas ferramentas, na verdade é Bluefish to Fish, vamos aqui mostrar com Python como utilizar esta criptografia, mas vamos falar sobre ela, ela então ali é um algoritmo de criptografia simétrico criado em 93 Então os dados confidenciais e a chave de criptografia simétricos são utilizados no algoritmo de criptografia para transformar então o texto em algo criptografado, assim como os outros mecanismos de criptografia simétricos estudados até então O Bluefish junto com seu sucessor To Fish estavam concorrendo para substituir o DES O DES é um algoritmo que foi muito utilizado ali, é uma criptografia muito utilizada Mas falhou devido ao seu pequeno tamanho de bloco Com o tamanho de bloco pequeno, com ali um esforço computacional ali de alguns milhares de máquinas em dois anos seria possível quebrar então o Bluefish Então é natural que o tamanho de bloco de 64 é pequeno O Bluefish corrigiu esse problema, trabalha com o tamanho 128, que é muito bom Tamanho 128, lembra-se que esse treco não é linear Beleza? Ou seja, de 64 para 128 bits Você pode imaginar, cara, aumentou só o dobro Não, cara, a complexidade aumentou absurdamente Coisa de louco Então o Security Shell é usado para acessar remotamente redes de computadores Além do livro gratuito de hacker que está aí na descrição Vocês sabem que eu também tenho aí na descrição um livro fantástico de Linux que é de graça Nada aqui é pago, nem um centavo eu lhe exijo Pode pegar vídeo, material de aula e também textos, está tudo de graça na descrição Lá eu tenho um livro fantástico de Linux que você pode utilizar aí para aprender o que é então Security Shell Peço que você também, já que o seu mouse vai passar perto do like, dê um like e se inscreva neste canal, ok? Open SSH e PUT utilizam, por exemplo, o Alitofish Mas vamos agora para uma prática em Python Voltando da aula da prática em Python Logo em seguida vamos falar de chaves assimétricas E naturalmente vamos cair no RSA Mas vamos para a prática Lembrando que também o código da prática está no livro aí na descrição que é de graça Bem como também no próprio livro você vai encontrar ali referência ao GitHub Vamos à prática Então aqui eu já criei o Blowfish Help Veja que eu já criei vários exemplos aqui de criptografia De várias criptografias diferentes Siga sempre o meu material e vá pela playlist A playlist é sucesso, meu garoto Então vamos colocar o Shellbang na brincadeira aqui Lembrando que eu sou dislexo pra caramba, tá? Parco SR, BIM BIM Parco 3 Legal Ah, lembrando que eu sou muito dislexo Minha cadeira estava fora de lugar Minha cadeira é de madeira Vamos lá, importe base 64 Vamos importar o base 64 Nós vamos usar o base 64 em code e o decode Porque vocês sabem, né? Eu sou o cara mais parreira que existe É retranca atrás de retranca Quem assistiu as copas aí sabe o que eu estou falando Eu tenho muito receio que na comunicação ali De uma máquina pra outra Sistemas operacionais diferentes Haja uma cagada de encode do Python Python é, então, um cara que eu não confio muito nessas cagadas de encode, tá? Eu não confio nesse ponto no Python From Cripto.Cypher Vamos importar, importe o Bluefish, tá? Bluefish, beleza? E aqui você, então, em Cypher Você tem, então, as criptografias que eu já mostrei até então Várias pra você, né? Eu recomendo que você olhe bastante o Salsa e o Chachá Eu gosto muito do Chachá Beleza? Vamos lá Nós vamos, provavelmente, se o usuário não criar uma chave de 32 caracteres Nós vamos, então, gerar uma chave de 32 caracteres, tá? From Cripto Cripto.Random Import Get Do Bites, tá? Isso aqui será o suficiente pra gente começar nossa brincadeira, beleza? Então, vamos lá Class Bluefish Helper Beleza? E, então, como clássico aqui Dos nossos exemplos de criptografia Um construtor que pode receber uma key Se não receber Eu gero uma key Uma key De 32 caracteres, tá? Beleza Então, vamos lá Init Underline Self Key É igual a non Legal If key É igual a non Então, nós vamos Self Quanto key É igual a Get Random Bites De 32 caracteres Ok Else Self Quanto key É igual a key Recebido, então Do meu construtor lá em cima Vamos criar agora O nosso amigo aqui O Encrypt Death Encrypt Encrypt Self Messages Sempre com o mesmo construtor Sempre o mesmo layout de input Tá? Porque agora nós vamos trabalhar, então Com a criptografia E nós podemos reutilizar Esse helper Esse antipatner aqui Em algum outro lugar Message É igual a Message Ponto Encode Vocês sabem como eu sou UTF Eu soco o encode Em tudo aqui, tá? Porque nós vamos Criptografar uma massa binária Então, se eu tenho uma string E quero criar uma massa binária dela Eu vou utilizar o encode Já que eu vou usar o encode Eu vou forçar o UTF Sempre que eu uso o encode Eu soco o UTF E sempre que eu uso o decode Eu soco o UTF É um padrão meu Nunca eu erro Beleza? E não importa as máquinas Vai dar certo É igual a É igual a Eu expliquei o que é modo de operação Nessa sequência de vídeos De criptografia Toda a base teórica Eu vou usar o CBC Tá? Blue Fish Eu vou reduzir aqui Para poder ganhar mais área E ficar mais visível Para você Eu vou usar o mod CBC Tá? Recorra a teoria Para entender o que é isso Que eu já expliquei Tá? Então é o seguinte Depois que eu crio Esse Esse Bluefish Bluefish Ele requer Um tamanho Chamado Blocked Size Hum Cara Eu esqueci disso aqui Vou explicar O Bluefish Eu posso definir Um tamanho De boca Então vou mudar Selfie. Na verdade Eu poderia simplesmente Chegar aqui E socar direto Aqui no método Né? Por exemplo Plain É igual a Bluefish Bluefish.blockedSize Porra Perfeito Já até veio ali Menos Lens Tamanho De mensagem Tá? E o módulo Disso daqui Por self Punto Ah Na verdade Seria o Blocked Size Isso aqui É suficiente Vou pegar aqui O quanto É o tamanho Disso E vamos criar Um padding Ali E depois Adicionar O padding Eu vou precisar De um tal De packet O packet Ele tá lá Em cipher Tá? Scoop Até como Ali Um parâmetro Na verdade Como uma opção De escolha Né? Packet Vamos criar aqui Então Um binário Plain Tron Packet Legal O baixo Funciona Assim Padding Isso aqui Legal Packet 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 Eu esqueci Escrevi errado Show de bordo Agora eu crio Um packet Então Com o tamanho Que falta ali Agora eu posso Pegar a mensagem E adicionar Adicionar Na mensagem Esse tanto De carácter Que falta Pra fechar o bloco O tamanho do bloco O packet size Eu já falei Pra vocês Né? Inclusive Em vídeos Anteriores Eu até No AES Eu fiz um outro Algoritmo Eu usei um for Pra substituir Isso aqui Vocês viram Que lá Eu utilizei Um for Mas você Pode fazer Assim também Tá? Adicionar Tamanhos vazios No final Beleza? Isso aqui Foi pra substituir O for Do AES Eu fiz lá atrás Beleza Então vamos lá A message Que a mensagem A message Vai ser Igual a Cipher Ponto IV Mais Tá? O que que é o IV? É o vetor De inicialização Vetor De inicialização Já foi também Descrita A teoria Disso Ele é muito Importante Pra ajudar A ficar um pouco Mais difícil A criptografia Tá? A descriptografia Beleza? Oh Meu celular Tocando Não deveria ter Deixado Dentro da aula Mas vocês Vocês sabem Como é que é Eu sou casado E tenho uma esposa Que vai mandar Uma mensagem Se eu não atender Ela Vocês já viram Se eu tô com outra Eu apanho Então é melhor Deixar dentro Do estúdio Posso fazer o mesmo Posso fazer nada Mais Isso aqui foi só Pra completar A mensagem Pra que a mensagem Tenha o tamanho Do block At size Que esperamos Beleza? Legal Inclusive Na aula De AES Eu falei Cara Tem uma forma Mais inteligente De fazer isso Sem o foco Falando em foco É isso que eu fiz Um Ponto B64 Encode Vamos fazer um Encode Aqui Ponto Decode UTF UTF 8 8 Caramba 8 Caramba Só pra forçar O UTF 8 Ali Tá MSG Mensagem Legal Tá aqui Mosquito Também No estudo Ficado Aqui Vamos agora Criar Aqui Um novo Browfish Aqui Browfish Helper Eu não quero Colocar uma Aqui Print B. Encrypt A E E 10 IET É Pop IET Está No Youtube Ha Ha Legal A mensagenzinha Idiota Que eu venho Gravando Em todos Os Vídeos Beleza Salvar Esse Negócio Aqui Agora Eu vou Abrir Uma Poderosa Ferramenta De Execução Python Uma Ferramenta Fantástica Que Vocês Têm Que Conhecer Sim Nada Mais Projet Cripto Python 3 Browfish Browfish Pronto Helper Oh Pipocou Hein Ha 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 No Atributo Net Vamos ver Provavelmente Eu escrevi Errado Em algum Ponto Tá Vamos ver Onde foi Que eu Errei Net Net New Ninguém Fala Nada Comigo Hein Wolf New Legal Legal Sabe Que Beleza Dado Criptografado Tá E eu Aproveitei E coloquei Em base 64 Pra Passar Isso Aqui E não Ter Nenhum Problema De Encode Em Nenhum Lugar Show De Bola Agora Nós Vamos Fazer O Decrypt O Decrypt Vai Ser Muito Fácil Tá Vamos Lá Death Decrypt Mais Um Algoritmo Com Sucesso Meu Garoto Self Escreve Que Eu Tô Falando Message Vamos Lá Cypher Temo Cypher Text O nome De uma variável Qualquer idiota Base 64 P64 Decode Tá Porque ele tá Num encode E aí Nós vamos Adicionar A message A mensagem E foi Feito um Base 64 Encode Aqui Foi feito um Base 64 Agora a gente vai Fazer um decode Desse base 64 Beleza Vamos Pegar Aqui O tamanho Do vetor O vetor Que nós Adicionamos Aqui Tá vendo Aqui Adicionamos Aqui O vetor Beleza Cypher Text Eu vou Pegar A posição Self Ponto Bess O Self Ponto Bess Que eu já usei Em um Outro Sistema Blowfish Ponto Blocked Size Tá Vamos Colocar Isso Aqui Então Isso Aqui É O Nosso Vai Agora Cypher Text Vai Ser Igual A Cypher Text Do Nosso Amigo Bluefish Ponto Blocked Size E Pra Frente E A gente Vai Pegar O Resto Porque Nós Fizemos Isso Aonde Fizemos Isso Aqui Tá Vendo Meu Garoto Isso Aqui Beleza Agora Vamos Fazer Um Decrypt Na Mensagem Utilizando O Nosso Amigo Bluefish Cipher Cipher É Igual Então Cipher Oh Caramba Bluefish Ponto New Igual Tá Lá Em Cima Mas Dessa Vez Com New Hein Para Construir Aqui O Nosso Amigo Que Decrypta Nós Vamos Ter Que Adicionar Os Parâmetros Anteriores Selfie Ponto Key E Também Bluefish Ponto Mode CBC E Passar O Nosso Amigo Vetor De Inicialização Pra Fazer O Decrypt Beleza Lá Vamos Nós Vamos Agora Trabalhar Aqui A Message Descript O Grafada Agora Vai Ser Igual Então A Naturalmente Cipher Ponto Decrypt Para que Já Tem Ali O Decrypt Eu Vou Passar A Própria Cipher Text Agora Eu Lembrei Que Eu Joguei Aqui Cipher Text A Mensagem Entra E Aí Eu Extraio A Parte Textual Aqui Para Essa Variável Fotografado Jogo Aqui Show De Bola Qual O Próximo Passo Aqui Eu Adicionei Esse Padding Agora A 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 É немного Agora Segura Igual Naturalmente A Menschong E Vamos Colocar Aqui Beleza Menos Last White If Type Last Bite Is Int Else Or se tudo deu certo eu fechei tudo direitinho beleza então nós vamos adicionar aqui o último último carácter ou último ali valor inteiro né legal e agora nós vamos colocar aqui o retorno o retorno MSG.deco de agora eu adiciono aqui então tf8 por padrão beleza então é natural texto criptografado eu vou receber então aqui aí é dia 10 aí é de tá no YouTube antes do texto vai estar criptografado print b.deco de clipe no caso desculpe text criptografado vamos ver agora esse negócio funcionando salvo isso abra grande ferramenta de execução ala aí é dia 10 aí é de pop e aí é de estar no YouTube meu garoto e pegue compartilhe esse meu código que a vontade compartilha as vídeo aulas curta compartilha esteja sempre comigo aí que eu sempre vou trazer um monte de coisa bacana todo esse código que está lá no meu livro que tá na descrição que é de graça até o nosso próximo vídeo meu garoto